O que acontece aqui? Bagalha da Kajumaka Dois MC é melhor rima Se destaque o que acontece aqui? Aê machado Eu chego faço rime aí Eu mostro e eu faço assim Cê é machado, eu sou machado Dia 6, entendeu? Aí freestyle Eu faço até amanhã, cê tá fobado Calma, calma, meu pequeno padawan Entendeu? E nessa fita, mano, cê sabe Que se fudeu, porque eu rimo bom E mostro o dom, tá vendo? Essa chuva Fui eu que fiz cara aí, eu sou Fosseidão Na moral, não se acuda Fosseidão, você é índio Você fez a dança da chuva, porque vou Mostrar que você é rindo Tudo de castão e isso pra falar Porque você é rindo, nem sabe Fazer pi nem tempo, machado Dia 6, estou cansado de escutar Mano, na moral, você não tem construção Eu faço rima, mostra não é Sem gastação, é fácil, é rima Valeu, seu dinossauro, como um mosossauro Fazendo a tua própria empeção Ah freestyle bom Eu vim pra te mostrar Eu sigo nessa fita, meu mano, pra improvisar Como cê se disse MC Na levada cê não sabe nem contar E na moral, eu não sei contar Mas pelo menos eu sei rimar E flumaça pra mandar, pra passar Ideia pra decapitar, captar Você morre, seu capitão Ah, o que adianta na improvisação Cê tem até flow, mas o que importante É passar a visão Ae, cê não tem, cê não vai além E sua rima boa, cadê? Não escutei aqui Calma calma, calma Eu tenho uma visão de olhos Como assim eu tenho meus olhos Eu não passo visão E mesmo assim não uso óculos Guarda-me pra batalha Deixa falar Você vai me apanhar Na improvisada Ele é Sky Tá com um sinal Vou tirar da tomada Calma e você vai me apanhar Porque cê não tem rima nem flow Você como é que eu quero saber Como o primeiro round você ganhou Ah, freestyle bom aqui, eco Eu vou te dizer porque eu ganhei primeiro Porque eu ganhei uma boa, entendeu? Aí cê falou que eu era Sky E nessa fita, meu mano, cê sabe que sua casa cai Porque é quatro vezes cê não sabe o que contar E essa rima, meu mano, vou te explicar Porque se cê não sabe contar Volta pra escola, mano Cê sabe que MC tem que passar a visão E estudar Nossa, cara, eu estudo pra caralho Eu tenho uma infusão Você fala muito baixo Cara, você sofre de depressão? Mas calma que eu vou chegando agora Mostrando que eu tenho uma infusão Mano, mano, você não vai aguentar Por um papo sempre com a construção Gal, ha, na sagacidade Como cê sinta isso, meu mano? Isso é um problema da sociedade, então Aí todo mundo é depressivo E nessa fita, mano, cê sabe que é o passivo Moral, deixa eu te falar Uma ideia que se escuta Meu coração bem também dói Eu quero voltar com a lua Porque o que faz me machuca E é pra chegar Só pra mostrar Só pra passar Uma ideia massa Pra ver se você capita ou se vai pegar Na proposta Desde o primeiro round tô atacando E não escutei de tu Uma resposta Aê Isso aqui é bate e volta E nessa fita, mano, cê sabe que cê sai aqui Cê é da escola Barulho pra batalha